Eu gosto mais das aulas e dos testes porque me ajudam a melhorar aquilo que eu decido de melhorar. É fácil aprender através da escola virtual porque me ajuda a simular testes e a perceber como é que vão ser na realidade. Em casa, às vezes recorro à escola virtual para fazer os trabalhos de casa que os meus professores me mandam, mas prefiro fazer os testes. Sim, eu tenho tido boas notas e acho que a escola virtual é uma maneira de consolidar a matéria que eu dei na aula. Recomendo a escola virtual aos meus amigos e colegas porque é uma maneira mais engraçada e simples de fazer os trabalhos de casa e consolidar a matéria.